E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando, prazer a todos vocês, já que eu tô aparecendo pela primeira vez, sou um dos fundadores da Autoridade Fitness, hoje a gente tá aqui fazendo uma live, vamos começar uma coisa bem diferente, que é justamente, enfim, eu começar a aparecer, a gente sempre discute sobre se eu deveria aparecer ou não, então aqui tô eu. Então, muita gente acha que a Autoridade Fitness é uma iniciativa de uma pessoa só, então assim, a minha voz seria a mesma pessoa que escreve, a mesma pessoa que faz os desenhos, a mesma pessoa que tudo, não é o caso, é importante também que, enfim, vocês saibam que tem uma baita equipe por trás, gente produzindo conteúdo, ilustrador, pessoal de edição também, sabe? Toda a galera da parte mais técnica, eu participo da redação, da parte da criação do conteúdo, mas também não faço sozinho, então assim, a gente faz bastante conteúdo em bastante gente pra estar junto com a gente. com todos vocês. E aí, hoje, como é que a gente vai fazer? A gente botou uma enquete ali no Instagram, pra saber, eu tô fazendo no Instagram e no Facebook também, então, oi pra galera do Facebook, oi pra galera do Instagram. A gente perguntou se vocês preferiam que a gente falasse de low carb e de low fat. Por que a gente perguntou low carb e low fat? Porque vocês devem saber que a gente fez um livro, a gente fez um financiamento coletivo pra fazer um livro sobre, enfim, os nossos conteúdos e tudo mais. E aí, as opções, dois dos capítulos do livro são justamente falar sobre a dieta low carb e a dieta low fat. E aí, aqui pra vocês verem, os originais do livro, como tudo é muito preparado, a gente sempre prepara os conteúdos com bastante carinho e com bastante coisa. Eu vou fazer um apanhado sobre o que tá... Só os acenar no Instagram. Sobre o que a gente vai falar sobre a dieta low carb e sobre o que a gente vai falar sobre a dieta low fat no livro da Autoridade Fitness. E depois disso, no finzinho da live, eu vou comentar um artigo muito interessante, que não tá no livro, então é uma coisa especial dessa live, que é um artigo que compara, um artigo científico, né, que faz um estudo e compara a dieta low carb e a dieta low fat. Justamente pra gente, assim, tentando descobrir qual que é a melhor no fim das contas. Então, falando agora sobre a dieta low carb e a diferença da dieta low carb pra uma dieta convencional. Uma dieta convencional, que é a dieta das recomendações da OMS, das recomendações do Ministério da Saúde também, a ingestão calórica de carboidratos, o percentual da nossa ingestão calórica que vem dos carboidratos deve ser de 45% a 65%, que significam 200 a 300 gramas de carboidrato por dia. Para a low carb, não tem exatamente uma diretriz, porque a low carb ainda não é uma dieta que esteja com essas diretrizes, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, mas em média seriam entre 50 e 150 gramas de carboidrato por dia. Então, uma redução significativa de mais da metade, pra não dizer até um quinto, um sexto, da quantidade de carboidratos que uma dieta normal seria. Então, como é que se faz isso, né? Significa diminuir o número de carboidratos refinados, diminuir o número de carboidratos ricos em amido, diminuir o número de uma série de frutas ricas em carboidratos, tipo banana, maçã, e manter liberado o consumo de vegetais verdes, proteínas e gorduras em abundância. Essa seria a forma mais geral de se fazer uma dieta low carb. E a adesão à dieta low carb, nesse sentido, ela é super simples, porque fica bem claro o que pode e o que não pode comer. É só comer aquilo que pode e não comer aquilo que não pode. Então, em teoria, ela é uma dieta muito simples, um modo de alimentação, um estilo de vida, depende do que as pessoas dizem. Obrigado aí, o Thiago falou conteúdos top sempre. Muito obrigado. Ah, o Pedro Felipe fez uma pergunta muito boa aqui no Facebook. Por que eu não sou malhado? Eu vou parar a live pra responder essa pergunta. O que acontece? A gente, na Autoridade Fitness, a gente tem uma abordagem muito diferente da abordagem da maior parte das pessoas. Mesmo na minha família, tem gente que acha que fitness é frango com batata doce, e aí não entende o que eu tô fazendo lá. Fitness é qualquer coisa. É o que a gente quiser que seja, entendeu? Eu sou um cara que me alimento muito bem e prezo muito pela minha saúde através do esporte, através da alimentação. Então, essa é a minha maneira. Tem um monte de gente que trabalha lá conosco, que, assim, tem o perfil da academia, e que faz toda a função pra ficar, vamos dizer, malhado, como o Pedro falou. É válido, entendeu? Tá tudo certo. Tem um monte de gente lá que faz yoga também, e é muito focado no yoga. E também tá tudo certo, assim. Então, um pouco da abordagem que a gente traz, é essa, sabe? Que qualquer tipo de pessoa, que de qualquer maneira, esteja querendo cuidar do seu corpo, entender melhor a sua alimentação, seja por motivos de saúde, ou por motivos estéticos, ou pelo motivo que for, entendeu? Cada pessoa tem as suas motivações e todas elas são válidas. Ninguém precisa ser ou malhado, ou qualquer outra coisa, pra que, enfim, seja fitness, ou que esteja dentro da nossa legião, ou esteja dentro da tribo Autoridade Fitness. Enfim, desculpa esse pequeno aparte, mas eu achei muito importante, porque essa pergunta do Pedro é uma pergunta que sempre vem, entendeu? Vamos lá, voltando ao assunto aqui. O que que acontece? Então, a dieta low carb, ela é bem simples de fazer por causa disso, porque ela, é bem óbvio quais alimentos que tu pode e quais que tu não pode comer. Basta ter uma lista e se informar. Automaticamente, quando a gente faz uma dieta low carb, porque tu diminui muito os carboidratos, diminui muito o índice glicêmico dos alimentos, automaticamente existe uma restrição calórica. E é por isso que ela funciona e é por isso que emagrece. A dieta low carb, ela não emagrece porque carboidrato engorda, entendeu? Ela engorda, ou ela emagrece no caso, porque existe uma restrição calórica natural que acontece por causa do fator de saciedade que alimentos com proteína e com gordura tem. Então, assim, como a gente come muito mais proteína, a gente se sente muito mais saciado. Como a gente se sente muito mais saciado em alimentos, vamos dizer, mais densos, a gente acaba comendo menos carboidrato, a gente acaba comendo menos calorias e como a gente acaba comendo menos calorias, a gente emagrece. Então, assim, a low carb, ela emagrece porque ela tem uma restrição calórica. Não porque tira o carboidrato. É que tirar o carboidrato é uma maneira fácil, ou diminuir o carboidrato, não tirar o carboidrato. Então, diminuir o carboidrato é a maneira mais fácil de, ao natural, fazer uma restrição calórica, que é o que acaba emagrecendo no fim das contas. Então, assim, esse é o apanhado geral. E aí, a pergunta que pode ficar é a seguinte, por que que todo mundo não faz low carb, então? Se é o segredo mágico de todos, se funciona, se é bem fácil porque é só saber que alimentos comer, tipo assim, então qual é que é o problema, né? Tipo, descobriram o segredo final, e aí? Aí tem muitas razões de por que que o low carb não é tão simples assim, apesar de a teoria ser simples. Uma delas é que existe um fator cultural envolvido, né? Por exemplo, uma macarronada, vai comer uma pizza, vai no bar, tem uma cerveja, aí a batata frita, aí não sei o que lá, e aí arroz com feijão, papapá, 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 papapá. Tipo, assim, a comida com carboidrato, assim, o consumo altíssimo, pãozinho no café da manhã, o consumo altíssimo de carboidrato tá muito inserido na nossa cultura, muito inserido na nossa rotina. Então, muita gente tem muita dificuldade de simplesmente dizer, puf, agora eu vou diminuir o meu consumo de carboidrato por seis, vou substituir tudo por gordura boa, abacate, castanha, e era isso. Não é tão simples assim, apesar de, na teoria ser simples, na prática, o troço tá muito inserido dentro da nossa cultura, dentro da nossa rotina, né? Essa é a razão número um. Tem uma outra razão aqui, que tá, assim, anotadinha no nosso livro, aqui, ó. Uhul, esses são os originais. O livro da Autoridade Fitness, galera, na espera, assim, o princípio vai ser lançado em novembro ou dezembro. Muita gente tem sintomas quando reduz o carboidrato demais, ou reduz muito bruscamente. Constipação, dor de cabeça, cãibra, mau hálito, diarreia, fraqueza, erupções cutâneas. Não todo mundo tem isso, mas, assim, tem gente que tem esse tipo de sintomas e que é uma coisa difícil. Muita gente, quando corta o carboidrato, também se sente tonto, passa mal durante o dia. Olha, de P. Silva, olá de Lisboa, olá. Adoro quando tem comentários de Portugal também. A gente tem um monte de gente de Portugal, um monte de gente de Angola também. Dificuldade de diminuir o doce, a Lilian falou. Dificuldade de diminuir o doce, certamente vai ser algum próximo conteúdo que a gente vai fazer. Muitas, muitas dicas sobre isso. Nosso livro tem um módulo inteiro com quatro capítulos dedicados só para isso. Então, voltando para onde eu estava. Agora, depois dessa outra pequena digressão. Além desses sintomas, tem problemas que podem vir quando a gente faz uma dieta low carb, se a pessoa exagera no consumo de proteína ou se a pessoa exagera no consumo de gordura saturada. Pode causar problemas cardiovasculares, pode, com gordura saturada, pode aumentar o colesterol. Não necessariamente isso vai acontecer se a pessoa fizer uma low carb direitinho, mas pode ser que a pessoa não faça low carb direitinho, então isso pode acontecer. E aí, então, assim, para essa parte da low carb, o que acontece? Low carb funciona? Funciona sim. Funciona desde que se mantenham alguns critérios. Primeiramente, uma boa ingestão proteica, ingerir gorduras boas e não gorduras ruins, justamente a ingestão proteica para evitar a perda de massa muscular, porque tem a questão da saciedade. As gorduras boas, justamente para não substituir por gorduras ruins, que aí vai aumentar o colesterol e tudo mais, as gorduras boas têm uma série de vantagens, que a gente já falou extensamente em vários conteúdos também. E ingerir bastante frutas, das que estejam dentro da ideia low carb, bastante frutas e muitos vegetais também. Porque daí, justamente, a gente está garantindo que o corpo está se nutrindo dos mitos nutrientes, micronutrientes que são necessários para a nossa boa saúde. Então, isso aí é muito importante. O que acontece é que a low carb não precisa ser para todos, porque ela não é a única dieta que funciona. Ela é uma das dietas que funciona e funciona muito bem, entendeu? E é um estilo de vida que funciona muito bem. As pessoas que se adaptam a esse estilo de vida ficam muito bem e é ótimo. O carboidrato tem algumas questões de causa do índice glicêmico que realmente, assim, se a pessoa se adapta a... Poxa, o churrasco estava no jogo do Grêmio, me diz o Eduardo, Real 88. É, no jogo do Grêmio. Eu não tenho o que dizer. Se ainda fosse um jogo do Inter, eu teria uma opinião um pouco diferente. Felipe, do Rio de Janeiro, perguntou quando que vai lançar o app. O app para Android já existe, o app para iOS não existe ainda, está no forno, vai sair em breve. É que, galera, fazer um app é difícil. Então, a gente está trabalhando, estamos fazendo, os nossos desenvolvedores estão fazendo. Vai chegar em breve o app para o iOS. Sobre a low carb é isso, assim, fazendo o apanhado geral, então. Baixar a ingestão de carboidrato de 50 a 150 gramas por dia, o que significa cortar mais da metade da ingestão de carboidrato normal, de uma dieta normal de um brasileiro médio. Exclui carboidrato refinado, exclui carboidratos ricos em amido, exclui frutas ricas em carboidrato, libera vegetais verdes, legumes de baixo amido, as outras frutas, gorduras e proteínas. Isso faz naturalmente acontecer, pode dar exemplos de frutas que pode no low carb, fora o morango, mirtilo, abacate, coco, são outros exemplos de frutas que pode. Enfim, tem várias outras, acho que vale dar uma pesquisada em muitas para você poder ter uma ideia mais geral. Então, tem essa questão dos sintomas, a low carb naturalmente faz a restrição calórica acontecer. E é isso. Então, se você tiver uma boa ingestão proteica, boas fontes, consumir gorduras boas, e frutas e vegetais, low carb pode ser uma belíssima opção para emagrecer. É a única opção para emagrecer? Não é. E aí, por isso eu vou falar da low fat, que é uma coisa que, assim, agora está muito menos falada no meio fitness, assim, pessoal, todo mundo só fala em low carb nos últimos anos, mas a low fat, na realidade, ela é o tipo de dieta mais estudado de todos. Por que que é o tipo de dieta mais estudado de todos? Mas faz em conta dinheiro no chão, ao invés de comprar mirtilo. Essa é muito boa. Ó, o Toledo Jamila perguntou qual a definição de comida de verdade que a gente tanto fala. Eu vou falar sobre isso no final do artigo, no final da live, e é justamente sobre isso que é essa live. Entendeu? Faz parte do desenrolar a gente deixar isso para o fim, porque, por causa da lógica da coisa, tu vai ver como é que é. Não tem previsão para esse mês o app da iOS. Na verdade, eu não sei te dar essa resposta. Acho que não vai sair esse mês, mas, assim, entre esse mês e o mês que vem, eu acho que eu posso te dizer que vai sair. O nome do app é Espaço Autoridade Fitness. Espaço Autoridade Fitness. O padrão alimentar low-fat, na verdade, a low-fat é a nossa alimentação normal. É a alimentação de todos os dias. A recomendação da ONU, a recomendação da OMS, a recomendação do Ministério da Saúde. Por quê? Porque ao longo da década de 60 e 70, começou a haver uma campanha contra as gorduras, como se as gorduras fossem as grandes culpadas por todas as doenças cardiovasculares que a gente tinha. Como houve essa campanha, os organismos internacionais adotaram, então, uma medida que é como menos gordura. Então, assim, as diretrizes alimentares, elas são low-fat por natureza. Ou seja, toda dieta que uma nutricionista for te passar, que não estiver na linha low-carb, que não te faça largar certos alimentos e que esteja simplesmente baseada numa restrição calórica, provavelmente ela vai ser uma dieta low-fat. A dieta low-fat, ela é justamente a nossa alimentação, só que com uma restrição calórica. Essa é a única diferença. E por isso que ela é a mais estudada de todas. Porque, assim, todo mundo que não está na linha low-carb, por causa da organização da OMS, ou que não está em alguma outra linha, mas, tipo, todo mundo global da coisa, é low-fat. Ou seja, ou seja, low-fat também funciona, entendeu? Tem um monte de gente que emagrece sem low-carb, emagrece cortando caloria, emagrece fazendo restrição, restrição voluntária de calorias, e vai lá e emagrece. Então, assim, ela é uma intervenção eficaz para a perda de peso, tanto quanto a low-carb. Qual é a desvantagem dela? E aí, a partir da desvantagem da low-fat, a gente vai para a segunda parte da live. A desvantagem da low-fat é o seguinte, aquilo é muito mais difícil de fazer, porque na low-carb, a restrição voluntária, a restrição de calorias, ela acontece de forma involuntária. Só de adotar uma dieta low-carb, a restrição calórica acontece por causa dos alimentos que a gente está comendo. Uma dieta low-fat não necessariamente, porque como tu pode comer muito carboidrato, com índice glicêmico muito maior, se consome muito mais calorias, se a gente não cuidar. Se a gente cuidar, é tão possível quanto. Quer dizer, é só fazer uma restrição calórica, só que ela tem que ser consciente. Isso é o que se acreditava, entendeu? Isso que eu estou falando agora é o que se acreditava, e mais ou menos o que se acredita até hoje, mas já tem alguns artigos trazendo resultados diferentes. E aí, sobre um desses artigos que eu quero falar agora, que é um artigo, aqui, vamos lá, que se chama O Efeito... Depois eu gostaria de falar sobre esse artigo aqui, que é um artigo publicado no blog, muito, muito bom. Vou passar o link do artigo no final da live também. que é um artigo em português que comenta esse artigo aqui, que é O Efeito da Dieta Low Fat e da Dieta Low Carb na perda de peso de adultos com sobrepeso ao longo de 12 meses associado à genética e à insulina. Ou seja, o que esse cara fez? Ele pegou 700 pessoas, dividiu de forma randômica, botou metade para fazer low fat, metade para fazer low carb, e depois começou a testar para ver o que está acontecendo. Quer dizer, qual que funciona melhor, funciona melhor por causa da genética das pessoas, funciona melhor por causa da insulina das pessoas, etc, etc, etc. Então, assim, esse foi o teste que esse cara fez. O cara chama Christopher Gardner, é o nome do pesquisador. E aí, quando ele tentou predizer qual das dietas funcionaria melhor de acordo com a insulina ou de acordo com a genética, enfim, esse foi o aparato experimental que ele usou. E aí, o que acontece de legal? Tem duas coisas importantes sobre esse artigo antes da gente comentar os resultados dele. As dietas, elas foram controladas só nos primeiros dois meses, de low carb e de low fat. As pessoas foram ensinadas a fazer low carb e low fat. Depois, se permitiu que elas relaxassem as dietas ao longo do ano, porque elas tinham que durar 12 meses. Então, elas tinham que aumentar um pouco o consumo de carboidrato ou de gordura para que ficasse confortável de uma forma que elas pudessem continuar a... que elas fossem conseguir manter por 12 meses. Então, a moral da história é que, assim, compara uma dieta que é não tão low carb com uma dieta que é não tão low fat. Para dar os números aqui, no final do grupo, o grupo low carb estava consumindo em torno de cento e poucas gramas de carboidrato e o grupo low fat estava consumindo 42 gramas de gordura. Então, assim, um pouco low carb e um pouco low fat. Mas as duas dietas sendo comparadas ao longo de 12 meses. Qual é que é o ponto número dois? Muito importante. O ponto número dois é as dietas eram de altíssima qualidade. Nenhuma delas podia ter nenhum tipo de porcaria. As pessoas foram ensinadas a comer comida de verdade. E esse era o grande critério. Quer dizer, tem que ser low carb, tem que ser low fat, pode dar uma relaxada nisso, mas não pode relaxar no low carb. Entendeu? A baixa porcaria tem que ser sempre. Então, as instruções que eles receberam foram maximizar a injeção de vegetais, minimizar o consumo de açúcares adicionados, de farinhas refinadas ou gorduras trans, focar em alimentos integrais, minimamente processados, densos e nutrientes e preparados em casa. É isso. Depois aprende. Diminui um pouco a gordura, diminui um pouco o carboidrato. Maximizar a injeção de vegetais, diminuir açúcar, farinha e gordura, alimento integral, focar em alimento integral, minimamente processado, denso e nutriente, preparado em casa. Comida de verdade. E essa foi a primeira vez que esse tipo de ensaio é feito comparando as duas. e aí comparando as duas, mas assegurando que as duas fossem de alta qualidade. Porque assim, como a gente falou, low carb, fazer low carb com comida de verdade é muito simples, porque os alimentos refinados que a gente tem hoje em dia, assim, a maior parte dos carboidratos que a gente come são carboidratos refinados. Então, assim, ao fazer uma low carb, naturalmente a gente já aumenta a quantidade de comida de verdade e já diminui a quantidade de alimentos processados, industrializados e ruins, assim. Ó, a Dérica falando que low carb vegano é muito difícil, talvez, é, talvez seja mesmo. Então, talvez seja o caso de testar algum tipo de outra abordagem para ti, não necessariamente a low carb é a única que seria necessária. Como eu estava dizendo assim, low carb é fácil de fazer uma low carb de comida de verdade. A low fat, do jeito como a gente estruturou a nossa sociedade, não é tão fácil assim. Quer dizer, toda, fazer uma dieta que se come pouca gordura e um monte de porcaria e, assim, no fim, a pior dieta possível é muito fácil. É só comer um monte de alimento ultraprocessado, etc, etc, etc. Agora, fazer uma low fat com comida de verdade e comparar isso com uma low carb com comida de verdade é uma das primeiras vezes que foi feito. Porque, normalmente, aqui, até um comentário interessante que se faz é o seguinte, a maior parte dos estudos comparava uma low carb, low crap com uma low fat, high crap. Então, quer dizer, daí é uma comparação que é verdadeiramente injusta de se fazer. E aí, então, para falar dos resultados, quer dizer, quais foram os resultados? Então, estou falando tudo isso, lá, 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 quais foram os resultados desse estudo? Maravilhoso, depois de 12 meses comparando todas essas coisas. Primeiramente, os dois grupos sentiram menos fome e comeram menos fazendo uma dieta de comida de verdade. quer dizer, a restrição calórica aconteceu naturalmente sem contar calorias tanto para o grupo low carb quanto para o grupo low fat desde que comendo comida de verdade. Quer dizer, aquilo que eu falei no início que se acreditava que a low fat só pode ser uma dieta se for feita contando caloria, não é verdade. se a gente faz uma low fat com comida de verdade, quer dizer, tirando os ultraprocessados, tirando os alimentos refinados, a restrição calórica acontece naturalmente, assim como na low carb. Isso é um baita resultado, é muito legal saber isso, é muito legal a gente poder dizer isso para todo mundo, quer dizer, a comida de verdade ela faz até a restrição calórica acontecer, então, por isso que é tão importante poder focar na comida de verdade e diminuir ao máximo o lance dos ultraprocessados de uma forma mais ampla. Os dois grupos perderam peso, em média, na low carb perderam 6 quilos, na low fat perderam 5,3, só que por causa do tamanho das populações, entre 6 e 5,3, não tem uma diferença estatisticamente significativa. Quer dizer, uma dieta moderadamente low carb e uma dieta moderadamente low fat, desde que ambos com comida de verdade, podem produzir, em média, o mesmo resultado. Talvez de pessoa para pessoa mude a abordagem, quer dizer, é importante que cada um faça os seus testes, cada um tente se adaptar. Eu, por exemplo, me adapto bem com uma dieta low carb, porque eu não gosto muito de comida ultraprocessada, não como muito doce, não gosto de doce também, então, para mim, eu me adapto muito bem, mas, né, cada um pode buscar as suas alternativas. Então, os dois perderam peso, quer dizer, os dois perderam peso com uma dieta de comida de verdade, desde que cuidando low carb ou cuidando low fat. A genética não conseguiu predizer qual dieta era melhor para quem? Quer dizer, no fim das contas, a dieta não fez diferença, qualquer pessoa, independente da sua genética, pode se dar melhor com uma low carb ou com uma low fat. E a resposta insulínica, quer dizer, o fato de a gente ser mais ou menos tolerante à insulina, que, em teoria, faria diferença diferença de qual dieta seria melhor para ti, também não fez diferença, não foi estatisticamente significativo, não conseguiu predizer qual era a melhor dieta. Talvez, para casos mais severos, isso possa acontecer, ainda tem que ser mais estudado, obviamente, mas, assim, em média, na prática, para todas as... Olha aqui, o Jody Nogueira disse que com low carb perdeu 7 quilos graças a nós. Poxa, que legal, hein? Isso é muito bacana, assim, a gente, nosso programa de reeducação alimentar, hoje em dia, ele ainda é uma abordagem só low carb. Futuramente, a gente vai tentar fazer com uma gama maior de abordagens, agora ela é só low carb, e, assim, tem muita gente que faz e tem muitos resultados, assim, que maravilha, olha só, poxa, que legal, que legal o Jody falou, assim, eu fico muito grato quando eu vejo as pessoas que conseguem ter resultados com o nosso trabalho, assim, isso é muito, muito legal mesmo. Então, seguindo o baile, resposta insulínica, quer dizer, a questão da insulina e a questão da genética não fizeram diferença, isso aí, assim, para a média da população é desculpa, tá? Qualquer um de nós pode se adaptar e ter resultado com qualquer tipo de dieta ou de reestruturação alimentar desde que bem feito. Ou seja, então, assim, só fazendo esse wrap-up também da nossa... Olha ali, o Everton falando, não compre nada, ainda me lembra da regra, não compre nada que sua avó não reconheceria como comida. Exatamente. Essa é uma regra muito simples, muito fácil. Se a nossa avó não fosse reconhecer quando era criança, pode ser que, cara, a gente não deveria estar comendo, a verdade é essa. Uma outra dica legal para quem faz compras em supermercado é o seguinte, eu li num livro de um americano que é uma dica muito óbvia, mas ela é muito interessante, ela é muito fácil. No supermercado, evitar os corredores do meio, comprar nas voltas, porque normalmente nas voltas está o hortifruti, nas voltas está o açougue, nas voltas está a geladeira com os latinhos e tal, quer dizer, aí a comida que a gente tem que comer ali no meio, que está na prateleira, via de regra é melhor evitar, porque via de regra, enfim, não é exatamente a coisa que mais fez parte da natureza em algum momento. Então, assim, sobre esse estudo para quem recém entrou, para eu fazer só o resumão final. Low carb, sem controle voluntário de calorias, eficaz para perda de peso, isso a gente já sabia, porque a low carb faz a restrição calórica acontecer naturalmente, a low fat, sem controle voluntário de calorias, porém com comida de verdade, também é eficaz para perda de peso. Quer dizer, não precisa contar caloria com low fat desde que se faça a dieta com comida de verdade. E aí, esse é o ponto, entendeu? O ponto todo é que, e esse é o grande ponto desse artigo, assim, que é o mais legal e por isso que a gente trouxe ele para fazer nessa primeira live com vocês, é que mudou a narrativa, entendeu? Até pouquíssimo tempo atrás, quando a gente começou o canal da Autoridade Fitness, três anos atrás, todo mundo torcia o olho para low carb ainda, torcia o nariz para low carb, parece brincadeira porque faz tão pouco tempo, mas a verdade é essa, quer dizer, até dois, três, quatro, cinco anos atrás, e mesmo hoje em dia tem muitos profissionais que acham que low carb é loucura, que faz mal, que não pode fazer, só que dá muito resultado. E aí, como dá muito resultado, agora virou o mantra de todo mundo só quer fazer low carb, vamos cortar os carboidratos, zero carbo, zero carbo, zero carbo. também não é por aí, entendeu? Só que como a low carb dá muito resultado para o pessoal que estuda mais, para o pessoal que está mais, assim, por dentro do nosso mundo, a low carb virou, de repente, o Eldorado, assim, meu Deus do céu, todos nós queremos fazer low carb. E essa é uma mudança de narrativa importante, quer dizer, esse estudo mostra que, assim, não é o carboidrato, é a comida de verdade, é que a low carb é uma maneira muito fácil de, sem entender o conceito de comida de verdade, fazer uma dieta que se come comida de verdade, entendeu? Então, assim, demonstrar que low carb e low fat podem ter os mesmos resultados, praticamente os mesmos resultados, para uma pessoa média também, claro que é isso, né? O meu fígado funciona diferente, meu não sei o que, não sei o que, cada pessoa tem uma individualidade, evidentemente, mas, na média, essas dietas, elas podem ter exatamente o mesmo resultado para qualquer pessoa, independente da sua genética, independente da sua resposta insulínica, independente de qualquer coisa, desde que elas sejam bem feitas e que elas sejam feitas com comida de verdade. Então, assim, esse é um, esse é um, esse é um, é uma conclusão muito interessante, porque já é uma mudança de narrativa muito forte em relação ao momento que a gente começou a fazer os vídeos. Poxa, faço só dois, três anos, não faço tanto tempo assim. Já essa mudança é uma mudança para melhor, porque, assim, é um caminho, é um caminho sem volta na direção de começar a largar os ultraprocessados, largar isso que, assim, são fórmulas e não comidas, e voltar a comer comida, comida, que bem ou mal é o que, aquilo que o nosso corpo quer se alimentar, né? Então, então, isso aí tudo tendo sido dito, assim, pessoal, essa foi a nossa primeira live, eu pretendo fazer mais dessas ao longo da semana, então, se vocês gostaram, botem um coraçãozinho, falem com a gente sobre o que vocês acharam, o que vocês queriam que eu tivesse, como é que vocês acham que pode ser melhor as próximas, que assuntos vocês querem, pode falar por aqui, pode falar no direct depois, ou mesmo no inbox do Facebook, tanto faz, a gente olha todos os nossos canais de comunicação com vocês, então, mandem as suas sugestões, a gente tá louco pra saber, pô, muito obrigado, me mandaram parabéns, obrigado, também tô muito feliz, tava meio nervoso, porque nunca tinha aparecido só minha voz, mas minha voz é uma barbada, diferente de eu estar aqui sentadinho, minhas folhinhas, meu material, falando com vocês. Então, assim, a parte low carb, a parte low fat, como eu falei, que é aqui, são os nossos originais, são do livro da Autoridade Fitness, que vai sair em breve, espero que vocês gostem, ele tá todo ilustrado, com um monte de material, um monte de fonte, assim, eu tô muito orgulhoso do trabalho que a gente conseguiu fazer, e muito agradecido por todo mundo que contribuiu com o Catarse, e possibilitou isso pra nós, ó, o Everton dizendo que tá dois anos junto conosco, boa, muito bom, muito obrigado, e, além disso, outra coisa que nós vamos fazer, um outro recadinho pra quem chegou até o final da live, a gente vai começar a fazer um podcast agora, o primeiro episódio já tá gravado, os próximos episódios vou gravar em breve, e nós vamos, ó, esperando pelo livro, sua voz é ótima, muito obrigado, achava que eu era mais novo, pois é, não sou tão novo assim, talvez, Carol pedindo pra gente falar sobre BCAA, creatina e whey, vamos falar em outros momentos, a gente já falou várias vezes sobre suplementos, mas aí nessas lives pode deixar que a gente prepara e fala também, então é isso, podcast também, pra quem gosta de podcast, fique de olho em breve no seu fornecedor de podcast, no iTunes, no Spotify, no Android também, perguntou se tem tudo no YouTube, tem várias coisas no YouTube, olha só, Neil da Silva, perdi 20 quilos e um ano e meio, muito por conta de vocês, muito obrigado, que bom que a gente pôde ajudar, tem bastante gente, de novo, vou repetir, não sou só eu, não, projeto não, uma coisa de uma pessoa só, tem bastante gente para conseguir produzir o conteúdo, para conseguir, enfim, manter a quantidade de conteúdo que a gente faz toda semana, então, assim, com certeza, todo mundo muito agradecido por ter conseguido esse resultado, né? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, foi a primeira de muitas e não deixem de pedir novos assuntos no inbox, em todos os lugares e eu gostei muito, gostei muito de fazer, estava ansioso, hoje ao longo do dia inteiro, quando a gente programou a live, então, que bom, que bom que vocês gostaram, tomara que, tomara que essa seja a primeira de realmente muitas, com muitos assuntos diferentes, que a gente possa preparar bastante coisa legal para vocês, muito obrigado, beijos a todos e até a próxima. Forte abraço e até a próxima. Tchau.